Bem-vindos ao mundo dos mistérios, onde desvendamos os segredos mais profundos da história humana. Hoje, mergulhamos nos mistérios das antigas civilizações americanas, cujas realizações e culturas continuam a fascinar e intrigar. Povos como os maias, incas e aztecas deixaram monumentos impressionantes, como Machu Picchu e Chichén Itzá, e uma herança de conhecimento astronômico e arquitetônico que desafia nossa compreensão moderna. Como essas civilizações alcançaram tamanha sofisticação sem as tecnologias contemporâneas? Quais eram suas motivações espirituais e sociais? A exploração desses mistérios nos convida a refletir sobre a resiliência e a engenhosidade humanas. Cada descoberta arqueológica não apenas ilumina nosso passado, mas também nos conecta com as histórias e sabedorias ancestrais, lembrando-nos da complexidade e diversidade da experiência humana. Junte-se a nós enquanto exploramos e refletimos sobre os enigmas dessas antigas civilizações, buscando compreender melhor nosso próprio lugar na vasta tapeçaria da história. Eu me chamo Hélio Tavares, e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal deixando ativado o sininho, não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho, e coloque sua mente para funcionar deixando um comentário abaixo. Localizado no sul do Peru, aproximadamente a 60 quilômetros noroeste de Cusco, a uma altitude de 2.800 metros, está o sítio arqueológico megalítico de Olantaytambo, numa região chamada pelos Incas de Vale Sagrado. Num passado distante, esta maravilha da engenharia antiga serviu como templo e como forte. Historiadores convencionais alegam que Olantaytambo foi construído por volta de 1440 d.C. pelo imperador Inca Pachacuti. Arqueólogos hoje acreditam que Olantaytambo foi construído sobre as ruínas de uma cidade muito mais velha. Este majestoso antigo complexo pode ser comparado em grandeza às pirâmides localizadas em Gizé, Pumapunku, Machu Picchu, Teotihuacan e Sacsayhuaman. Todos estes sítios antigos têm algumas similaridades que ninguém parece poder explicar. Como que os antigos conseguiram cortar, transportar e colocar em suas posições blocos de rocha que pesam mais de 50 toneladas, onde o homem da antiguidade obteve o conhecimento para tal. Em Olantaytambo temos detalhes incríveis de escultura, que são também encontrados em Pumapunku, Tiahuanaco e Sacsayhuaman. Paredes que são juntadas tão precisamente que nem uma única folha de papel pode se encaixar no meio delas. A questão que ninguém foi capaz de responder é, como os antigos conseguiram tudo isso? Se você levar em consideração que acredita-se que alguns destes sítios têm mais de 10 mil anos, você deve perguntar a si mesmo como o homem da antiguidade sabia então algo que não entendemos hoje. Estaríamos olhando para algum tipo de tecnologia perdida. Tecnologia avançada da antiguidade foi perdida no tempo e espaço. Com que os construtores de Olantaytambo conseguiram trazer as pedras megalíticas de uma pedreira para Olantaytambo, de outra montanha, atravessando o planalto, o rio e então para cima da montanha. Assim, agora a questão é, como eles fizeram isso? Como os antigos conseguiram primeiramente cortar estas rochas e extraí-las da montanha, então transportá-las atravessando o planalto, atravessá-las pelo rio e então trazê-las para cima da montanha e posicioná-las? Olantaytambo é uma maravilha da engenharia e arquitetura e é tanto um forte quanto uma cidade complexa. E muitas questões têm sido levantadas através da história a respeito da construção deste local antigo. Hoje, uma das perguntas mais indagadas é provavelmente a respeito do blocos gigantescos de rocha que foram usados na sua construção. Olá, galerinha do Mundo dos Mistérios. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje temos um assunto realmente fascinante para discutir. Os antigos peruanos e sua incrível habilidade de trabalhar com pedras. Será que eles realmente sabiam como derreter blocos de pedra? Vamos explorar essa questão intrigante e as evidências surpreendentes que estão surgindo. Os antigos peruanos deixaram para trás construções incríveis, como o complexo de Saksahuaman, compostas por gigantescos blocos de pedra que nossa tecnologia moderna não conseguiria mover ou triangular. Esse enigma tem arqueólogos e cientistas intrigados, levando a teorias surpreendentes. A solução para esse mistério pode estar em uma planta específica que os antigos peruanos conheciam, permitindo que eles amaciassem a pedra. Alguns pesquisadores sugerem que essa planta possuía propriedades capazes de liquefazer a rocha, facilitando a moldagem e encaixe das pedras em suas construções. Além disso, as paredes de pedra em Cusco exibem vestígios de vitrificação, indicando que elas foram aquecidas a altas temperaturas e depois resfriadas, ocorreram em uma superfície vítrea e extremamente lisa. Isso leva à teoria de que algum tipo de dispositivo de alta tecnologia foi usado para derreter os blocos de pedra que foram posicionados junto a outros blocos poligonais já presentes no local. Outra evidência vem de várias civilizações antigas ao redor do mundo, que também pareciam estar familiarizadas com tecnologias de fusão de pedra de alta tecnologia. Os olharam para olhares de vitrificação em outros sítios antigos próximos a Cusco, como Saxai-Huaman e Kenko. Diversos relatos históricos corroboram essa teoria. O arqueólogo e explorador britânico Coronel Fawcett descreveu em seu livro como testemunhou uma pedra derretendo como cera sob a influência do calor, após ser exposta a um líquido de uma planta específica. Essas descobertas apresentam um verdadeiro desafio para a ciência moderna. Como os antigos peruanos conseguiram construir templos e monumentos tão impressionantes usando o suco de uma planta? Arqueólogos e cientistas contemporâneos continuam perplexos diante dessa questão. É incrível como a história antiga nos surpreende com seus convidados especiais. A possibilidade de os antigos peruanos terem dominado a arte de trabalhar com pedras utilizando conhecimentos sobre o poder de uma planta misteriosa é realmente fascinante. Espero que mais pesquisas e estudos possam nos fornecer respostas definitivas sobre essa habilidade intrigante dos antigos peruanos. O que vocês acham sobre essa teoria? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo intrigante como este. Até a próxima! Antes de mergulharmos no mistério do monólito gigante, é importante conhecer Tlaloc. Na mitologia mesoamericana, Tlaloc era uma associada à chuva, à agricultura e à fertilidade. Era adorado por civilizações como os Astecas e os Toltecas. Sua representação artística era comumente encontrada na forma de esculturas e relevos. A descoberta do monólito gigante de Tlaloc ocorreu em uma escavação arqueológica na região mesoamericana. Essa escultura imponente de pedra possui várias toneladas e exibe detalhes intrincados do projeto Tlaloc. Sua localização e idade sugerida sugere uma conexão profunda com antigas civilizações mesoamericanas. O monólito gigante de Tlaloc apresenta uma figura estilizada de Tlaloc com traços distintivos, como olhos grandes, presas e uma coroa de penas. Sua expressão facial transmite uma mistura de serenidade e poder. Acredita-se que a escultura representa a importância da chuva e da fertilidade nas crenças e rituais mesoamericanos. Os significados exatos do monólito gigante de Tlaloc ainda são objeto de estudo e interpretação. Alguns teóricos acreditam que a escultura era uma representação ritualística de Tlaloc, usada em cerimônias de invocação de chuva e fertilidade. Outros sugerem que poderiam ter tido uma função decorativa em templos ou praças públicas. O monólito gigante de Tlaloc é uma prova tangível da rica cultura mesoamericana e de sua conexão com o mundo espiritual. Essa escultura monumental nos lembra da protegida artística e religiosa dessas antigas civilizações. Estudá-la nos permite compreender melhor as crenças, rituais e conhecimentos transmitidos ao longo dos séculos. Mesmo com todos os estudos e pesquisas, muitos aspectos do monólito gigante de Tlaloc ainda permanecem envoltos em mistério. Sua origem exata, o propósito original e as histórias por trás de sua criação continuam a intrigar arqueólogos e entusiastas. É um fascinante de que nem tudo pode ser completamente compreendido. Concluindo, o mistério do antigo monólito gigante de Tlaloc continua a nos fascinar e despertar nossa imaginação. Essa escultura monumental nos conecta com a rica história e cultura mesoamericana, bem como com as crenças e rituais antigos que moldaram essas civilizações. À medida que avançamos na pesquisa, esperamos desvendar mais segredos desse enigma milenar. E vocês, o que acham desse misterioso monólito gigante de Tlaloc? Deixem seus comentários abaixo. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais explorações e desvendamentos de mistérios históricos. Até a próxima descoberta fascinante!